Influência Oi, olá gente linda, gente querida, bem-vindos a esse vídeo, bem-vindos a mais uma receitinha Daquelas hiper mega especiais, hoje a receita é recheio ou cobertura de brigadeiro de caramelo gourmet Ai que delícia, quero também aproveitar para mandar alguns beijos para algumas pessoas muito queridas Se você também quer que eu mande beijos, deixe aqui nos comentários que eu mandarei beijos assim que eu puder Às vezes você começa a gravar na empolgação e acaba esquecendo, mas quando eu lembro eu mando, pode demorar um pouquinho Mas eu mando beijos, com certeza, assim como responderam os comentários de vocês, às vezes demora um pouquinho Mas eu respondo todo mundo, né? Bom, beijos então para Marceline e Milena, filhas da Daniela e Maciel Beijo, beijo, beijo A Parecida Oliveira, ela quer uma receita de sorvete de chocolate Então o que eu posso dizer a Parecida é que em breve teremos essa receitinha aqui no canal Eu quero deixar um beijo para você Beijo, um hiper beijo para você também Érica Parecida dos Santos, aquele beijou E também tem a Érica Santos Santos Olha, coincidência, né? Coincidência nos nomes parecidos Então a Érica, a Parecida dos Santos Beijo para ela E também beijos para a Érica Santos Santos Beijo Valdemir Lima, aquele beijão Para você também Aquele beijo para você Lá no Maranhão, né? Toda galera do Maranhão que está ligadinha aqui nas nossas receitinhas, aqui no nosso canal Então, ó, Maranhão Beijo para vocês, essa terra linda, querida Bora fazer a receitinha então, minha gente? Então vem comigo, vamos aqui para o fogão Nós vamos começar colocando aqui uma xícara de açúcar Para fazer o caramelo Bom, pronto Vamos colocar aqui com uma xícara de leite Eu vou colocar o leite, mas vou deixar um pouco reservado, ó Deixa eu colocar aqui um reservado Para que possamos diluir o amido de milho Eu tenho aqui, ó, três colheres de sopa de amido de milho Pronto, diluí aqui então três colheres de sopa de amido de milho Naquele restante de leite que eu deixei reservado Vamos colocar aqui dentro Vamos colocar aqui o leite condensado Uma caixinha de leite condensado também Também acrescentamos aqui uma xícara de coco nalado Pode ser fresco, seco, como você preferir Bom, gente, aqui ó, tá pronto Praticamente, o que eu faço agora? Agora eu desligo aqui O fogo E misturo uma caixinha de creme de leite, ó Tá? Depois de desligar Pronto, agora você desligar um pouquinho E tem um recheio fantástico para você rechear seus bolos Ou então, até como cobertura você pode usar Pronto, agora você pode usar Pronto, agora você pode usar